Olha, Paulo, é preciso separar o cidadão do governador. Todo cidadão tem o direito, se ele quiser ou não, de ter uma religião. Agora, o Estado não tem religião, o Estado é de todos. Nós não podemos ter um Estado islâmico, um Estado judaico, um Estado teocrático, no sentido exato da palavra. Agora, a fé é muito importante. Por quê? Você está lá passando por problemas, por dificuldades, e muitas vezes é nessa hora que você busca força interior e superior para você vencer dificuldades. Só mesmo quem já passou e enfrentou situações muito adversas, como eu já enfrentei, e tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente já enfrentou, sabe a importância de ter Deus no coração. Agora, governo não tem religião. Governo tem que governar para todo mundo, respeitar a atitude de todos, até dos ateus, porque existem muitos que não creem, e é um direito dele. Aliás, a emenda constitucional número 1 dos Estados Unidos, que é um exemplo de democracia para o mundo ocidental, ele prega o quê? A liberdade de crença religiosa para todos. Então, o Brasil ainda está amadurecendo muito isso. Eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, durante sete anos eu lecionei em classe de casais, junto com a minha esposa, falando sobre relacionamentos, essas coisas difíceis. Eu sou casado há 40 anos, né? Você imagina quantas pessoas às vezes se separam, por bobagem. Eu cansei de ouvir na sala lá da classe de casais, poxa, se eu tivesse tido uma orientação assim, eu nem teria separado. Que às vezes começa a reclamar de toalha e molhada na cama, que o cara deixou roupa pendurada no banheiro. Só bobagem que vai desgastando o relacionamento. Então, a fé é muito importante para um governante, sabe por quê? É sempre uma luz ali no horizonte, para ele atravessar os momentos difíceis e para ele ajudar o povo a caminhar para frente. Eu tenho certeza disso. Valeu? Daqui a pouco a gente fala mais.